Boa Mochila aqui, pequena Mochila Opa, tô querendo A mochila aqui Vai ter o que aqui dentro, hein? Uma cobre de duas cabeças Uma cobra de duas cabeças É uma na bunda do raro ou na boca? Por isso que eu com um raro saiu da caverna Eu tava gostando de ter corrido Chega esse cara desse, cara Mas é isso, mano, que foda Meu Deus, mano, que massa Vamos tirar um print aqui dentro, vamos tirar um print Calão com a lanterna na mão Olha aí Olha isso, mano Eu tô na outra caverna Vem pra cá todo mundo pra tirar um print, velho Eu tô na outra caverna, velho Você sabe o que isso tá lindo aqui, velho Mano, sabe aí que Você pôde isso aí, mano, se isso não tivesse feito com o mundo É, tu cara sabe nadar, velho Eu tô numa briga subterrânea, velho Pode dar uma de cobre Pode dar uma pra cá É um gambício, poxa, velho É isso, velho Tá cheio, velho Pobre o subterrâneo Eeeh As manhãzinhas Eeeh Sai daqui, velho Eu tô vendo nada mais drago, mano Eu zelo pelo meu grupo, mano Tem álcool, velho Oh, tem uma arma aqui Ela não é bala de .22 Oh, que gol Como é que tu jogou a cara Ai Ali deve ser um boss, mano Tem como pular ali não, velho Vamos, vai você primeiro Vai você, vai lá Vai na frente Que isso, velho Que bonito foi isso Nossa, até me puxando Mano, que porra é aquela ali, velho Ai O que é? Eu vou pular debaixo Que porra é que eu vou pular? Que porra é que eu vou pular? Sim, Raul Se você morrer acaba o nosso guia Pula ou não pula no Raul É o guia O único que não pode pular O único que não pode pular é o Raul, velho Deixa que eu pule, então Ué, então vai Tô atacando a antena lá embaixo, peraí Tô atacando a antena É o mocego, mano É mocego Alguém pulou Vamos, 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 vamos Vai, vai, vai Vem, vem, vem Vai, sem vir Vai, vai, vai Vem, 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 vem O que é que é que é que, velho? Tenteira, vai Eu não, não pula não, Raul Eu sou o guia, Raul Morri Morreu? 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 Esse cara não pulou, mano Nossa, mano É um puluzão, velho Vambora Meu Deus, mano Eu ia pular de qualquer jeito E o que é aquilo ali a zoar no fundo, mano? É o iris, quer ir lá? Vai, vai, vai Vamo lá, como é que vai? Eu vou te falar um negocê, mano É meio difícil ir lá, velho Mas, vambora Pera, 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 pera Qual benefício? É aqui que eu caí, velho É aqui que passa, eu vou vim aqui Como é que a gente vai lá Como é que a gente vai lá, ancião? Ah, chama o rumelo aqui, da hora Caralho Caralho Tem um lugar aqui, ó É pra aqui, ó Vambora Mas, rapaz, mano Mas, rapaz, mano Sabem que ia morrer, velho Mano, sabe que ia morrer, velho Todo servidor que vai, eu não sei o que que é fácil Né? Quem? Contra C, contra V, contra C, contra V Tá, vai aí 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 Pulou pra morte, velho A radiação aqui é muito alta, hein Nossa Não Não Não, tá só em três aqui ainda Certo, mano Cuidado com o Ludo aqui, que é bem escorregadinho Mano, que local lindo Vem, vem aqui vocês, ó Tira Pint, hein Ah, tô tirando aqui a rodo, velho Vai ser a tela do vídeo isso aqui, hein Mário Tira Pint 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 Mas, Mário, o que? O que que tem ali dentro, Mário? Rapaz Quer ver o que tem ali dentro? Que quilha só Não, ali dentro, ali, mano Tem um coisa enorme aí, mano. Vem cá. Olha aí, ele tem um barril ali. Não morre, mano. Maluco, o que será? Aqui dentro, será que mostra o que lá aí? Exato. Ui, quase caiu, quase caiu. Oi, meu Deus. Caiu. Oi, meu Deus, caiu. Nossa, vai morrer isso. Morreu? Filho da mãe me matou na porrada. Quem matou? Quem, mano? Teve lá. Oxe, quem? Aqui, na caverna? A gente tinha morrido já. Eu spawnei, teve uma casa, o cara me... Ah, vocês morreram mesmo. Embaixei, embaixo. Embaixo, morte, mano. O outro pulou também, vindo? O que que eu embaixo aí? Nada, velho. Vocês são tudo cuzão. Não tem nada aqui embaixo, não, mano. Jogava para o barulho, vindo, vindo. Ah, caralho. Lá? Não, eu posso. Não tem nada aqui, velho. Ei, não tem nada aí. Escuta, escuta, escuta. Tem o negócio no fundo aqui, mano. Tem o negócio no fundo. Agora se encontra aí, bigando. Deve você ir lá nos piais lá. Ah, agora é cada um por cima, velho. Vai lá no fundo que você vai ver que ela... Eu vou ver onde eu nasci também. Pode estar ficando roxo agora, mano. Dentro que tem papai necret é um sutan. Vamos sair daqui, mano. Eu estou com 3% de radioatividade, velho. Também estou, Jogê. Eu estou com 22, eu, mano. Pera, vamos sair daqui, mano. Vamos sair nadando, né? É, está aqui também, velho. Pô, mano. Eu estou com sorte por aqui. Cara, se vocês estarem curtindo essa caverna, vocês iam gostar, sabe? Qual o jogo? Eu estou com medo do jogo, velho. Diga, mano. Forest. Tem altas caverna. Ah, estou jogando Forest. Não está vendo assim, cara. Os mobs que estão abertos. Olha. É. Pau. Essa aí é um jogo top, cara. Tem medo. Dá para fazer copo de conjugador lá, com os copos de conjugador, ao mesmo tempo. Bom, depende do brincavo, por exemplo. Porque eu sei que faz o ocio, né? Mas estou meio dano. Deixa eu falar ali. Tem alguma coisa. Não, é. Radiação. Aqui. Daqui. 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 Eu sei que faz o... O... Fala, cara. Percebido. Sei que é o Roast. Mano, não está se tindo ruim. Mano, o Mario, não pode ver água que pula, véi. Você não ficou para trás, hein? Não, não. Teve um que ficou pra trás. Eram quatro. Não, mano, não morreu? Não. Ah, ela vem. Ah, tá certo. Uma ovelha desgarrada ali. Mano, foi massa de mágica quando o Hal pulou, mano. Morreu, o Luiz mexeu, mano. Mexeu, quase fizemos. Nem... Ai, foi os dois, eu fiquei... Sou um do cadáver. Por que tá tudo tão verde pra mim aqui, mano? Eu vou ficar cruzando, mano. Radioatividade. Eu sei que são cruzando. Ele só fica falando ali que eu vou fazer gracinha. Mas é do eu ir pular, Hal. Ele disse que eu não ia pular. Ele disse que você não pulasse, que você era o guiê, mano. Eu escutei isso mesmo, mano. Só que no último momento eu decidi... E outra, ninguém tem pulo. Tem que ser abancado. Tem que ser abanzinho, velho. É, mano. Eu vi uma coisa e... E eu disse que... Não. Eu disse pra você não pular. Vamos pular? Vamos. Então... Parque do Luiz.